Olha, eu comei tudo e Valentina não acabou, olha. Valentina, acabou também, aí é um restinho, vai botar na pia, vai. E deixe lá que eu lavo, tá bom? Você não. Obrigada. Valentina, mostra aí pro pessoal o seu prato que você terminou também. Como é que fala? É, deixe lá. Valentina também terminou, ó gente. Dá boa tarde, Valentina, pessoal. Boa tarde.